O que eu vou falar é a autoria minha e é um trabalho que eu fiz com intenção de administrativo, meu irmão. Ele já fala para o seu sol. Enxergue esse sol. Enxergue esse sol. Que é como um pássaro que voa fundo do mar. Ou como um peixe afundar no ar. Respirando no solar das estrelas. Surfarem das sonoras como o ego de tu vendas ao quebrar. O terceiro viado é o resultado que está ali e eu não quero ir para cima. Deitar e voltar e na porta da cama, toda a comunidade, a escura verdadeira. Ensina-me o que eu já sei. A face da minha mente já te reverdei. O que te surpreende e nunca me espantei. São frases que eu ainda nem criei. Assina-me o que não se pode ser. Assina-me o que não se possa ver. Assina-me o que não se possa ver. Assina-me o que pode acontecer. E fascina-me. Assina-me. Assina-me o que não se possa ver. 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 Assina-me o que pode acontecer. Assina-me o que pode acontecer. Assina-me. Aplausos